O sítio 6M mostra a Teresina com potencial para a cajucultura. O pomar ainda é pequeno, 5 hectares, em plena produção. A safra está acabando, mas ainda há frutos nos cajueiros. O caju é a fruta mais produzida no Piauí, mas também é onde ocorre o maior desperdício. Essa realidade começa a mudar, a partir de técnicas simples, mas que podem fazer a diferença na hora do produtor aproveitar melhor a tão importante fruta produzida em larga escala no estado. O proprietário é agrônomo e extensionista rural. Marlio Fernandes descobriu no caju a alternativa viável para tocar o sítio. Vale a pena e eu acho que é uma opção que se tem no aproveitamento do caju na região de Teresina. Este ano na região de Teresina choveu 1.200 milímetros, na região de Picos choveu 300 milímetros. E por isso eu acho que na região de Teresina deve ser uma opção para o aproveitamento através da cajuína ou mesmo da castanha. O importante é aproveitar toda a fruta e não apenas a castanha. E um produto ganha força na cajucultura, a cajuína. Primeiro, os participantes escolheram bem os frutos. No moinho, o suco foi extraído. Depois vem a parte mais importante da fabricação da cajuína, a filtragem do suco. Para dar mais qualidade, a gelatina apropriada é usada no processo. Na etapa seguinte, o suco filtrado, puro e natural, é engarrafado. A cajuína está quase pronta. A produção de cajuína envolve várias etapas. Tem alguma mais importante que se falhar, bota abaixo todo o processo? O corte. Na hora do corte, que você vai colocar a gelatina, você tem que ter muito cuidado. Porque se você não cortar direito, na hora da filtragem não dá certo, a cajuína depois fica turva, que aí você vai ter problema. O principal gargalho da cajuína é o corte. E a escolha dos frutos? A seleção. Tem que ter uma seleção boa do fruto, tem que ter uma boa, na hora da máquina de passar, tem que ter uma máquina que tira o suco bem tirado, que tudo isso influencia na hora do corte. Para ficar pronta, a cajuína engarrafada é aquecida nestes tambores. Aqui a bebida ganha cor e sabor. O importante e o cuidado que deve ter é, quem usa tambores para o cozinhamento, deve forrar o fundo do tambor com qualquer material de tecido. E acondicionar as garrafas deitadas da extremidade do tambor para o centro, as tampas ficando todas lá no centro do tambor. Você vai acondicionando, contanto que fique colocando uma garrafa entre uma e outra para não quebrar, com alta temperatura. E aqui você coloca mais ou menos 10 centímetros acima das garrafas. 10 centímetros de água acima das garrafas. E depois toca o fogo, e depois da água entrar em fervura, aí você marca o tempo de uma hora, uma hora e vinte, dependendo daquele dia. Às vezes demora mais, demora menos, o cuidado especial. Aqui no cozinhamento é só isso. Após o cozimento, a cajuína fica nessa coloração aqui. Já um pouco escura, porém cristalina, a gente percebe que ela está totalmente transparente. Mas não é mais tão clarinha assim. É assim que ela fica no ponto para o consumo. Agora, Marlos, depois do cozimento, esfriou, ela já pode ser consumida normalmente? Ou tem um tempo assim de maturação, de espera? Consideramos que o tempo de validade da cajuína é dois anos. Mas logo hoje mesmo você pode consumir essa cajuína, considerando que seja geladinha, que aí você tem o sabor ideal da cajuína. Hoje mesmo pode ser consumida. Então aqui é legítima a cajuína, que hoje é patrimônio nacional. Essa é a nossa, que é patrimônio nacional, dada pelo IPAM recentemente, né? De um trabalho que foi feito há mais de cinco anos, que a cooperativa vem fazendo, né? E agora nós conseguimos, que a cajuína é genuinamente piauiense. Agora no mercado, é um produto com viabilidade? É um produto com viabilidade, é a coisa que mais cresce no mundo hoje, a parte de produtos naturais, né? E a cajuína é um produto natural, além de ser uma vitamina forte, é um medicamento, né? Porque a cajuína é saudável demais à saúde. E a cajuína é um produto natural, né? E a cajuína é um produto natural, né? E a cajuína é um produto natural, né?